Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo, galerinha, sério Se vocês querem que continue a série, por favor, deixem muito like aí embaixo porque é muito importante mesmo, beleza, galera? E bom, nesse episódio vai acontecer uma coisa que ninguém esperava Mano, vocês vão decidir, galerinha Se vocês vão ver o long, vejam o episódio inteiro que vocês vão ver Se vocês querem que continue, tipo assim, que ele fique na vila, você digita 1 nos comentários Se você não quer, você digita 2, tá bom? Porque, mano, vocês vão ver uma coisa muito louca Digamos que é o novo Sasuke e o Naruto, velho Vocês vão ver uma coisa que vai acontecer nesse episódio Mas você tem que deixar muito like aqui embaixo, beleza? Então é isso aí, galera, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica por aí tudo que acontece aqui no canal, beleza? Bom, vamos ter mais vídeos aí no canal hoje Já saiu um às 7 horas e vai sair um daqui a uma hora, beleza? Então fiquem ligados aqui no canal Então é isso aí, fiquem com o vídeo Fui! Ah, aquele Saruto Como assim ele tem um Sharingan azul? Eu nem sabia sobre isso Como que é possível existir um Sharingan azul? Ah, eu vou ter que perguntar pra um cara que entende sobre Sharingan, né? Ai, ai, digamos que é alguém que devia cuidar do Saruto Tio Sasuke! Ah, quem que tá berrando na frente da minha... Quem que você tá berrando na frente da minha casa? Por que você tá com essa roupa? Ah, o quê? Você não é um Juninho Não, eu... Ah, não, é que eu sempre tenho que testar essas coisas aqui Eu guardo aqui, entendeu, ó Ah, então você guarda a sua roupa da Kato, que é antiga também? Olha, olha só a roupa minha, ó Dambu também, ó Tá vendo? Você que testa essa roupa da vila agora? É, eu tenho as roupas todas aqui Eu vou fazer uma coleção delas Ai, meu Deus Uma coleção... De lembrança Ai, tio Sasuke Tá, tudo bem Me fala uma coisa Deixa eu olhar o seu olho rapidinho Hum... Ah, não O seu olho tá normal ainda Hum... A gente não tá achando que meu olho é inútil, então? Não! É porque o Saruto tá com um xaringá azul no olho dele Por quê? Aquele moleque aconteceu O que é aquele moleque? Vamos lá Por que ele tá meio estranho? Como se você já soubesse disso? Nada, não O que é esse xaringá azul, tio Sasuke? Não é nada, não Não é nada, não, tá? Não é nada Você acha que é normal ter um xaringá azul? Me conta o que você sabe sobre esse xaringá azul Às vezes é porque pintou de azul Não me faz de bobo Não olha aqui, tá? Por favor O que? Aqui? Não olha Não Respira fundo, Boruto Respira fundo Não Por que tem um monte de xaringá azul, Mário? Tá, eu vou contar pra você De uma vez, então É, começa a contar Antes que eu perca a cabeça agora Vai Ah, ah Como assim? Isso aqui é o xaringá azul das lendas, sabe? Mas aquilo era só lenda Igual a galera do clã Ryuga fala que existe um Byakugan de ouro Isso daí é lenda, isso não existe A gente foi até o cemitério do Zutir Antigo Antes deles virem para a vila Ah E lá naquele cemitério Um fantasma do Indra falou com a gente O fantasma do Indra falou com vocês? Uhum Tá, e o que ele falou? Ele avisou sobre esse xaringá Ele falou das maldições E a Kurama A sua amiguinha Kurama Avisou que existem vários Dojutsus Como esses espalhados pelo mundo Dojutsus raros Que nem o ladrão Dojutsu aquela vez Conseguiu pegar, entendeu? O colecionador de olhos Não, calma Você tá me falando que existem vários Dojutsus Diferentes Como isso? São raros E esses aqui Esse aqui foi descoberto Que o... Lembra do Danzo? Lembro Aquele cara que colecionava xaringá Que você matou Então Esses olhos aqui Foi encontrado pelo Saruto No esconderijo do Danzo Atrás da cabeça do Hokage Calma Ele tinha isso tudo De Maguinho Kyo Xaringá? Sim Isso era meio que O próximo passo dele então? Colocar os Maguinho Kyo No braço? Sim, sim Tá, calma Deixa eu ver se eu entendi Então existe Alguns Dojutsus raros Como que isso surgiu? Será que tem a ver Igual o meu olho Que é uma Uma coisa híbrida? É, talvez seja isso Ou híbridos Usou Até como eu posso falar Que nem o Madara Que tinha o olho perfeito Do Mangeky Quase perfeito, né? Meu Deus do céu E por que o Saruto Usou esse olho? É, por causa que ele deve Estava, sei lá Em perigo Alguma coisa do tipo Entendeu? E quais são as maldições Esse olho? O que você pode trazer pra gente? A maldição do tempo Ah, como assim Maldição do tempo? A maldição do tempo Consiste Caso a gente mude o tempo Pode ter alterações Gravíssimas no tempo Entendeu? E esse olho aqui Uma expressão que uma pessoa Pode saber Quem? O Orochimara Ah, será? Talvez sim Por causa que ele era o único Que tinha ligação com o Danzo Diretamente A não ser o Shinichiha também Que tinha ligação com o Danzo E o Danzo talvez sabia dessas coisas Bom, eu acho que mais um ser Também pode Meio que saber Sobre essas lendas Os etos Negro, né? Exatamente Esses etos Eles são umas cobras no mundo Falando bem Os olhos dele Sempre foi estranho pra mim também Ai, meu Deus do céu Tá, então eu vou fazer o seguinte Você e o Saruto Vocês ficam encarregados De pegar esses dois juntos E guardarem Guardarem Tá bom Calma A gente vai guardar No esconderijo de bom Com G Tá bom Tá bom Desculpa E a 1 Se eu pensou em guardar Esses dois juntos Não, vai ser debaixo da escada Que nem umas pessoas fazem Era o melhor esconderijo Ah, era? Ah, melhor que colocar Dentro do guarda-roupa Não Mas isso aqui é provisório só Ai, tudo bem Vamos, sei lá Vamos tentar achar Alguma maneira de esconderijo Certo Porque se cair na mão Do Momoshi Que a gente tá ferrado Tio Sasuke Tudo bem Eu vou fazer o seguinte Eu vou escondê-los, tá? Você pode Fazer o que você tem que fazer Hoje de Hokage Acho que já deu a hora Né, senhor Senhor Boruto Eu estou indo Eu estou indo Mas antes Eu vou fazer as coisas boas E as gente cair na sua froming a gente E o que eu estou indo a gente A gente cair muito forte Sumindo Ai, jorga Tá Nunca acaba o problema Você percebeu isso? Nunca acaba os problemas? Lógico que não Quando acabam problemas Sempre vem outro Ai, tá, eu vou lá trabalhar então, tio Sasuke Ah, até logo E você não vai usar esse Shininger azul Ai, meu Deus, pode ir Ai, meu Deus, viu Se tio Sasuke Tá, tudo bem, eu tenho que trabalhar agora Ai, meu Deus do céu, então existem vários Dojutsus Que coisa bizarra É, se bem que o meu Dojutsus Também é meio diferente, né Digamos que ele é O Byakugan junto com as emoções do meu pai, né Meio que eu sou um Híbrido também, se for pensar assim Ai, ai, tá, deixa eu trabalhar, vai Tá, deixa eu parar de enrolação Deixa eu ir trabalhar Que, meu Deus do céu, eu tô meio que atrasado Meu Deus do céu, não para de chover Em Konoha também, né Meu Deus do céu Tá, o que eu precisava fazer hoje Eu precisava fazer muita coisa Precisava ver se os móveis chegaram O que foi aqui, mano Não, 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 não Por que você tá na minha vila Por que você tá na minha vila Vem cá, vem cá Sai Eu já falei pra você sair da minha vila Moruto, vem cá Eu já falei pra você sair da minha vila Moruto, vem cá O que você quer? Vem cá Eu tenho que falar com você Falar comigo? Você não veio aqui pra destruir a vila, não? Não Vem cá Como eu posso confiar em você? Você vai ver Vem cá, eu juro Qualquer coisa você pode acabar comigo aqui Agora mesmo, né Tá, o que você quer? Você não confiar no seu próprio poder O que você quer aqui, Kawaga? Eu já falei pra você não voltar aqui Eu tenho que falar uma coisa Eu vou ser muito sério O que? Eu tenho que falar Eu tenho que falar pra você Fala logo Antes que eu vou embora Não, não vai embora Chegou o dia Chegou o dia do que? O dia que Eu nunca esperei que eu ia falar isso, mas Eu acho que eu vou ter que ir pro seu lado Pro meu lado? É Como assim? Eu me rendo Como assim, Kawaga? Que você é o cara mais orgulhoso Eu conheço É porque Depois de ontem Eu escutei o que ele estava falando Eu fiquei paralisado Eu não conseguia nem Mexer quando ele falou aquelas coisas Ele falou que só usava você como boneco? Só uma marionete? Era uma marionete Você ouviu o que eu falei pra ele? Sim Eu ouvi Eu acho que Mesmo Eu alegrando sempre Ele Eu sempre Contei piadas pra ele Sempre Fiz as coisas que Ele mandou Eu sempre Fiz as As coisas más Ele mochou com a minha cabeça Quando eu era criança Ele me usava Pra tudo que é coisa Ele me usava Tudo que eu fazia Ele Era coisa Ordens dele Eu não podia fazer nada Eu não podia brincar Eu não podia falar com as outras crianças Eu não podia Viver a minha vida Só tinha que fazer os conceitos deles Eu era como se fosse uma marionete dele mesmo E agora você quer vir pro meu lado? Kawaki Até ontem você queria destruir esse mundo shinobi inteiro Sim, mas Eu acho que é o jeito de eu ir pro seu lado Como que eu posso confiar em você, Kawaki? Depois de tudo que você já fez O que você fez com meus filhos Com a minha esposa Com todo mundo Você tá chorando? Você tá chorando, Kawaki Eu fiz tudo isso No fundo, no fundo Realmente eu não gostava disso Então Você é É uma pessoa boa no fundo? A verdade é que eu nunca gostei Por que você acha que eu nunca ataquei realmente a vila? Por que você acha que eu nunca destruí totalmente a vila? E você conseguiria destruir a vila no começo? Desde o começo eu podia devastar a vila de uma vez Como eu posso confiar em você, Kawaki? Kawaki Depois de tudo que você fez pra essa vila Depois de tudo que você fez na minha vida Como que eu posso confiar em você? Como eu posso ter certeza que você quer realmente ficar do meu lado? Vem cá Eu tenho uma proposta pra você O que? Se você deixar eu ficar do seu lado De algum jeito Mesmo que eu usem transformações pra ficar aqui pra enquanto Eu Eu tiro o selo da Da sarada Você tira daquele genjutsu? Daquele selo? Sim É uma audição Você consegue fazer isso? Sim Eu não sei, Kawaki Eu não sei se eu posso confiar em você Você vai ter que Vai, diga sim Diga sim Diga sim Calma Você vai ter que me provar, Kawaki Que você realmente quer Se tornar uma pessoa melhor Que você não quer destruir mais o mundo do Shinobi Porque palavras Olha só Todo mundo fala Todo mundo consegue falar Até mesmo um papagaio Você vai ter que me provar com palavras, Kawaki Tá vendo isso aqui? O que? É o selo da maldição que está Ando na sarada Olha Ó Você jogou Um fogo Eu não sei Ela acaba de ser libertada Se você quiser Você pode me matar aqui agora E ela não vai sofrer Meu Deus do céu Eu não sei nem o que te falar, Kawaki Faz o seguinte Fica com uma transformação por enquanto Que eu vou pensar Enquanto isso, tá bom? Então pera Calma Deixa eu Calma aqui Eu não sei o que eu posso pensar O que eu posso fazer? Não sei, qualquer coisa Qualquer coisa Uma galinha Qualquer coisa Então vamos lá Então Tá, tudo bem Tá Não deixa ninguém te ver Eu vou pensar Enquanto isso, Kawaki Ai, meu Deus do céu Deixa eu trabalhar Meu Deus Esse dia está muito esquisito Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, o Kawaki Agora Quer vir para o nosso lado Mas como que as pessoas Vão apagar da memória delas Tudo que ele fez Tudo que ele já fez Para a vila Ai, eu não sei Mas se bem que ele tirou Aquela marca da sarada Eu preciso lá ver ela agora Se ela está bem Ai, meu Deus do céu Tchau 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 Tchau